Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso hot dog promoção de dezembro, promoção de natal 21,50, você vai levar esse pão gigante que com tudo isso daqui que tá na mesa aqui eu vou montar o hot dog pra vocês ao vivo, pra vocês verem eu montando, beleza Cameraman? Beleza! Então vambora então! E olha só os ingredientes galera, temos salsicha, purê de batata, molinho de tomate pra colocar também ervilha, milho esse aqui é segredo Requeijão, que no caso é catupiry, batata palha, queijo, queijo ralado, bacon, ketchup, mostarda e maionese Bastante coisa que a gente vai colocar pra vocês, ah, e um ovo né, e não é ovo de codorna não parceira, ovo de galinha 21,50 que é esse lanche aqui na promoção aí do hot dog galinhas, que é meu hot dog Galinhas Tudo com higiene galera, tá vendo? David com uva, toca, ele colocou a toca de natal pra poder gravar o vídeo pra vocês e ficar um vídeo top Show, vamos gravar Mostra o tamanho desse pão aí Pô, pô, é gigante, pô, você tá maluco, olha só Caraca, tá top hein Quatro hot passos, isso aqui é quatro hot passos Eu acho que dá um hot dog família aí hein Família é nada, isso aqui eu como sozinho É doido É mais de dez salsichas aqui né, um, dois, três É mais de dez salsichas Eu vou fazer aqui pra vocês Então pessoal, vou começar a montar o dog aqui ó Vem cá pra você ver câmera bem Esse pão aqui É um pão muito seco Primeira coisa Vou colocar o nosso molhinho Aqui Vamos passar uma quantidade boa de molhinho Esse molhinho aqui vai dar um tchan Vai dar um sabor diferenciado Também é claro, não se esqueça que esse molho não deixa o pão seco Verdade, não deixa o pão seco Porque a gente acaba comprando muito hot dog com pão seco E fica muito ruim Se a gente tivesse uma chapa desse tamanho A gente botava esse hot numa chapa gigante Só que a gente não tem uma chapa gigante Então É... Vai ficar aqui mesmo Acho que tá o suficiente Agora vem o molho de... Agora vem o... O purê de batata O purê de batata Isso daí Mostra o purê Aqui é o purê ó Lindo, maravilhoso Demais ó Agora Purezinho Perde o take não hein Aí ó Purezinho Maravilhoso Sem miséria Sem miséria É pra pessoa comer e passar mal É pra passar mal Um hot desse daí deve dar pra umas 15 pessoas Não sei Só sei que aqui é 21 e 50 Mas 21 e 50? Se mandar mais 5 reais vai levar uma coca Vai levar uma coca também De um litro é caro né Aí você quebra firme Acho que vai levar uma coca de dois litros geladinha Tá doido? Olha aí Olha aí Aqui é tudo pesado tá galera É sempre pra mais Nunca pra menos Ó Calma aí Você vai comer 21 e 50 Olha aí Promoção válida Até No dia 27 de dezembro Só procurar um delivery Astrodog E tá beleza Aí Vou fazer assim rapidinho ó Só pra poder entrar Esse aqui eu já utilizei Já vou tirar fora Aí agora Salsicha Olha quantas salsichas E não é com salsicha cortadinha na metade não É salsicha inteira Perdigão ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Geralmente a gente usa oito Só que vai nove salsicha hoje Promoção das nove Olha isso Olha que coisa linda maravilhosa Olha isso aqui Olha isso aqui Pega esse take aqui Pega esse take maravilhoso Aí Coisa linda Agora A gente vai botar o milho Sem miséria Quem gosta de milho Sem miséria Milho pra todo lado Ó É 21 e 50 É 21 e 50 Ervilha Muita gente não gosta de ervilha Se você quiser Eu posso fazer assim pra vocês Metade com ervilha E a outra metade Sem ervilha Tem desconto David Porque tá sem ervilha Não Dá pra continuar sendo o mesmo preço Já tá num preço super bacana Já tá num preço super bacana Isso aí Aí agora A gente vem pro Catupiry Mano Catupiry aqui é a vontade Olha só É catupiry de verdade Né? Esses amidos de milenão Aqui ó Pega aqui Pega aqui Olha esse catupiry grosso Catupiry grosso Ó só Olha aqui Olha isso de par Catupiry É 21 e 50 É 21 e 50 É 21 e 50 Aí Olha o pedação de catupiry E ó galera Olha o tamanho desse catupiry Olha como é que ele tá grosso Olha a diferença do meu dedo Um dedo de catupiry galera É catupiry de ver Catupiry com leite Né? Catupiry com gordura vegetal e amido Agora a gente vai botar maionese predileta Maionese de qualidade Ó A maionese aqui também ó Ó Olha isso aqui Sem miséria galera Sem miséria O pacotinho todo 21 e 50 Cara Para de ponduragem Cê quer passar mal Quer ficar acima do peso É comigo mesmo que é 21 e 50 Isso daqui ó Certeza que tu vai possuir depois parceiro Chegou do trabalho Morto de fome É isso aí Tu vai levar pra almoço uma semana ainda Porque é 21 e 50 Dá até pra congelar galera Agora aqui ó O que já morreu Põe antes ou põe depois Põe depois Então tá bom então Mas não atrapalha Pô cara Do pé de galinha Como é que cê vai botar A barqueta para a vontade Vou até abrir aqui do lado aqui Eu vou abrir Olha aqui Olha aqui Eu vou abrir Vou abrir Tem esse negócio de ficar Pesando a barqueta para não Aqui ó 21 e 50 Melhor preço da região Quero que vocês batem Hoje de natal do papai noel Papai noel Agora aqui ó Molho também Mostarda e ketchup David eu não gosto de ketchup David eu não gosto de mostarda É o seguinte Se você vai dividir o lanche Põe um pouco em cada lado Ah Minha namorada Minha namorada gosta Eu não Então ó É um pouquinho em cada lado Deve botar tudo também ó Botar tudo Ketchup Vou forrar nele todo Aí ó Ketchup grosso Não é ketchup igual o chinês Que é água pura não É ketchup de verdade Ó Ó Ó Olha isso aqui Ketchup grosso Agora o bacon ó 150 gramas de bacon Natural Nesses bacon cheios de sal Que vocês vêem pra aí não Feito né Frye pra ficar trocante Fitness Olha aqui Pega 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 esse bacon grosso Pega esse bacon grosso Olha aí Vamos espalhar bem Porque aqui Aí Olha esse bacon grosso Olha que coisa linda Aí agora Queijinho David qual queijo que você usa? Mussarela misturada com parmesão Patrão Mussarela com parmesão Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó isso aqui ó Olha esse hot É 21,50 Melhor preço da minha região Melhor preço aqui ó Do Rio de Janeiro Barra do Piraí Aqui ó É 21,50 Se passar mal Porque comeu demais Não vem me perturbar depois E agora A proteína Que é o ovo Que é o ovo Vou botar o ovo aqui ó Tá sem espaço aqui já né amor Olha o tamanho desse hot galera Coloca a mão aí amor Olha lá Gigantesco Até o bebê tá querendo comer Tá chique Pessoal Pra finalizar Você come esse hot dog aí Paga quase 50 reais no hot dog pequenininho Com ovinho de condorna Olha o tamanho do ovo É ovo de galinha Olha só Um Dois Três Quatro Cinco ovos de galinha Esse é o hot dog da Astro Salgado 21 reais e 50 centavos Você compraria um hot dog desse Pessoal Tá lindo Tá maravilhoso Esse hot aqui é do Gabriel Ele vai vir buscar A gente vai embalar ele aqui No mesmo Nesse plástico aqui É uma missão danada Ou no Sufilme O Gabriel vai vir buscar 21,50 reais na promoção de hoje Só me seguir no Insta E na rede social aí também Que a gente vai lançar a promoção E alguém vai ganhar um gosse aqui Beleza? É só seguir E falar Eu quero um hot dog Depressão Isso aqui você vai comer Eu vou ficar com depressão É só falar comigo Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreve aí Deixa nos comentários aí O próximo lanche gigante Que vocês querem que a gente faça Pra vender também Beleza? Valeu Beleza?